Salve o Espírito, assinaliza que acabaram as substituições 5 substituições E eventualmente também a semifinal, mas para uma eventual Ali para o Adson vai chegando o Mantuan Os dois garotos ficam ali pelo lado direito Adson, Mantuan Sai logo depois que ele viu que o probleminha no joelho O Corinthians 42% da ponte preta O Corinthians finalizou 18 vezes, 14 acertados Mais à frente o Adson, um pouco mais por dentro Reparem o Mantuan Fez bonito o corte ali, mas veio para recuperar a bola o Léo Naldi O pessoal de um dele é quem finance Assim os caras não vão te convidar para o polinho Mantuan Eu vou dar uma cornetada no VAR agora O João Pedro também fez falta O João Pedro, o Paulinho ficou com a bola Esse é o Mantuan, traz por dentro, gira bonito Passou no meio de dois, tentou enfiar na Mantuan Em diante dele ali, o Pedro Júnior Veio a finta, trouxe por dentro Evita a marcação Tenta de novo, a inversão de novo A bola é muito Um time que cai num campeonato estadual Ainda que seja um campeonato estadual forte como é o Paulista Olha a chegada do Mantuan para dentro da grande área Batida GOOOOOOOL Corinthians 5 Ponte Preta 0 GOOOOOOOL